Opa, mais uma vez estou aqui para falar do INBEC e venho falar para vocês agora que estou experimentando como é verdadeiramente o INBEC. Posso dizer que o que mais se destaca é a capacidade técnica do corpo, do docente, dos professores. A equipe toda, como um todo, tem muito comprometimento com os participantes. A gente tem recebido informações bastante atualizadas de pessoas que vivem a experiência de mercado, isso facilita bastante. O tempo que a gente convive nos finais de semana, eles são enriquecedores. E a gente participa também com vários colegas, é a soma de informação, tem contribuído muito para a vida profissional, creio que de todos que participam. Então hoje eu tenho a certeza de ter feito a melhor escolha, porque era exatamente o que eu procurava. Estou contente e acho que as pessoas que participam do curso comigo também estão tendo a mesma experiência. Se eu fosse você, participaria também.